Querida Pampa Gaúcha Planalto Médio, minha terra sul-brasileira Do gaúcho hospitaleiro, da gaúchinha parceira Do quero, quero guardião, do churrasco e o chimarrão Rei das canções galponeiras Do quero, quero guardião, do churrasco e o chimarrão Rei das canções galponeiras Terço de um povo heróico Rede conquistas reais Do chimango e maragato Fieis a seus ideais Do sopro do minoano Do gado e dos arrozais Destâncias e invernadas De rodeio e camperianas De peões e capatais Destâncias e invernadas De rodeio e camperianas De peões e capatais Terra de Bento Gonçalves E de Boges de Medeiros Mouros da Cunha e Getúlio Presidente brasileiro Da lança de Tiaraju Herói cacique e guerreiro Ter tantos outros valores Celeiro de trovadores Rei do serviço campeiro Ter tantos outros valores Celeiro de trovadores Rei do serviço campeiro Pampa de tantas histórias Que por Deus foi abençoada Que por Deus foi abençoada Frios de águas cristalinas Entre coxilha e canhadas Do erabo e do tropeiro De antigas carreteadas Do cerninho de coronilha De flores de maçanilha Da lua cheia prateada Do cerninho de coronilha De flores de maçanilha Da lua cheia prateada Do cerninho de coronilha Do cerninho de coronilha De flores de maçanilha Obrigado.